Olá meninas e meninos, tudo bem gente? Hoje eu venho fazer uma resenha com vocês super legal que eu tava aguardando há algum tempo já pra poder mostrar assim ó, especialmente pra vocês que hoje nós iremos fazer a resenha de um produtinho que tá ficando assim famoso mas que é bem popular gente, bem popular em questão financeira. Todo mundo consegue comprar e é uma coisa que vocês veem todas as famosas, todas as blogueiras super famosas fazendo, então hoje eu venho testar com vocês pra ver se dá certo mesmo ou se não dá. Bom gente, hoje eu tô falando do Deluxe Facial Massager, ele é um massageador facial, corporal, você consegue fazer limpeza de pele, várias coisas com ele, então eu vou testar com vocês. Gente, eu comprei na revistinha da Avon, eu paguei apenas 60 reais, ele tava na promoção e eu acho que valeu super a pena, então assim, eu quero testar, ver se funciona mesmo, tanto é que eu tô até aqui no banheiro pra poder mostrar e conversar mesmo de amiga pra amiga e ver se funciona. Eu tô maquiada, então eu vou remover minha maquiagem e aí a gente vai começar. O kit é assim, ele vem várias boquinhas, essas boquinhas aqui são de massagem, vem o aparelho e vem mais duas boquinhas. Uma é pra limpeza e a outra pra poder passar creme. São essas duas que a gente vai testar hoje, porque essas aqui corporais não interessa muito. Vamos ver se em relação à maquiagem ele remove mesmo, faz essa limpeza na pele que promete. Então, ó que bonitinho, ele vem assim e vem as boquinhas, que aí é só a gente encaixar aqui, ó, e ele vai ficar assim. Você consegue colocar com pilha, a gente usa ele com pilha e ele tem duas voltagens, uma leve e uma super forte. Então, o que que ele faz? Ele não gira, ele apenas treme, ele fica tremendo. E na mais forte, treme ainda mais forte. Vamos ver se funciona, vou começar removendo minha maquiagem, então. Vamos tirar os cílios postiços. Vou usar esse demaquilantezinho aqui da Neutrogena, que é o que eu uso bastante. Ele já tá até no finalzinho, então vamos chacoalhar bem. Ele, gente, eu não li ainda de quando em quanto tempo pode ser usado, mas eu acho, assim, que uma vez na semana seria ideal. Porque a gente não vai tá agredindo tanto a pele e vai conseguir a limpezinha, fazer uma esfoliação leve ou até mesmo uma limpeza, assim, mais leve. Então, vamos lá começar, tá? Pelezinha tá mais ou menos. Vou jogar uma aguinha e aí a gente vai vir ensabuando todo esse rosto. Vou colocar aqui direto nele. Como é mais grossinho, ele não vai ficar entrando tanto lá dentro, assim. Vou ligar na primeira velocidade e vamos passar. Tá vendo, ó? Então, ele acabou ficando as sujeirinhas que ainda tinha no meu rosto aqui nele, ó. Dá pra ver que tá mais escurinho? Então, vamos ensabuar o rosto. Bom, gente, confesso que essa parte deu uma doidinha, porque ele é bem durinho. A sardinha ainda tá bem durinha, como é a primeira vez que eu tô usando. Mas é aquela coisa que eu falei também, a minha pele, ela é um pouco mais sensível. Então, pode ser que você não sinta nada, né? Mas no meu, eu senti que pegou um pouquinho. Tá até meio avermelhadinho. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas vamos pro segundo passo, que é o hidratante. Vamos hidratar essa pele. Então, essa esponjinha, a gente coloca creme aqui e passa sobre o rosto. Mesma coisa pra conectar, ó. Bem facinho, só encaixa ali. Ó, bem encaixadinho. Vou usar esse hidratante aqui, que eu gosto bastante, que é o da Natura Cronos, o Hidra. Ele é um restaurador, então você pode usar tanto de dia quanto de noite. E ele vem com proteção solar e tudo mais. Ó, deixei bem recheadinho, então, de creme. Vamos ligar na 1 também. E, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ele começa a tremer. E assim fica, olha só que gostosinho. Eu sinto que entrou bastante o creme, então ajudou, né? Ele já dá uma espalhada, ó, e a pele absorve muito bem, muito bem tudo que a gente colocou aqui. Tá bem deliciosa. Mesmo porque deu aquela esfoliada antes, né? Então abriu pra gente poder agora vir com o creme. Facilitou bastante, ficou muito gostoso. Então, gente, eu super indico pra vocês, é apenas uma resenha. Lembrando que a marca não me enviou, tá? Não foram eles que me deram, eu que comprei. É, achei interessante e resolvi vir compartilhar com vocês. Porque eu vejo muita gente compartilhando desse tipo de produto, só que produtos mais caros. E esse é um produto baratinho, acessível, que todo mundo consegue comprar. E é bem legal. Vou mostrar as outras pecinhas que tem pra vocês, então. Aqui a gente tem massagiador, esse aqui é massagiador capilar. Tem corporal, que são essas bolinhas. Tem várias bolinhas. Aqui são desse mesmo estilo que eu fiz, que foi de passar creme. Então tem mais dois aqui menorzinho. Um redondinho e um triangular. Aqui é de corpo também. De corpo. Então vem vários de corpo. Esse é capilar também pra fazer massagem. E esse também é de corpo. Então é super interessante. Eu acho que vale a pena testar. Então se você tava com vontade de comprar esses produtos, assim, não sabia onde achar. Agora na revistinha da Avon tem. Eu comprei e achei legal, gente. Foi a primeira vez que eu usei. E ó, gostei. Vou testar mais e vou compartilhar lá no blog com vocês, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo super rapidinho. Tirando a maquiagem comigo, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei. Compartilha. Favorite o nosso vídeo. Um super beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau! E tchau!